Hoje, se você estivesse aqui, estaria completando 52 anos de idade. Tenho certeza que você continuaria uma linda mulher. Se você estivesse aqui no dia de hoje, estaria em festa com seus familiares, celebrando a vida. Hoje, se você estivesse aqui, teria uma carreira consolidada. Seria aquela atriz completa e de muito sucesso que você disse que queria ser em uma entrevista. Se você estivesse aqui hoje, teria tido a oportunidade de ser mãe, do jeitinho que você planejou. No dia de hoje, se você estivesse aqui, poderia receber aquele beijo e abraço da sua mãe que tanto te ama. São tanto e se, infelizmente, você não teve a oportunidade de viver muitas coisas. Simplesmente porque dois monstros cruzaram o seu caminho e resolveram que era o momento de cessar, sem dó nem piedade, a sua vida, com toda a sua juventude, com todos os seus sonhos. Sabe, um dia eu aprendi que nem a distância, nem o silêncio, podem diminuir o amor e nem o carinho que se pode ter por uma pessoa, quando essa é especial em nossa vida. E pelo fato de você ser especial, ter marcado a minha pré-adolescência e pelo fato de eu ser sua fã há 32 anos, não importa a nossa distância por estarmos em mundos diferentes. E também não importa se nada falo aqui. Continuarei admirando quem você foi. Porque uma estrela não morre, apenas muda de lugar.